Prazer Como prazer? Bom, a gente vai tentar aqui fazer alguma coisa, né? Assim, muito improvisada Como assim? Quarta-feira a gente vai estar se apresentando Eu, violão, percussão e teclado Quero convidar todos, quarta-feira, me prestigiar também Mais um valor da terra Nossa, uma cançãozinha Pra não perder o costume, né? Não sei se vou aturar Esses seus abusos Não sei se vou suportar Os seus absurdos Vocês vão embora Por aí afora Distribuindo os sonhos E os carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando os seus desejos Já tem cansados Desagrados meus Não posso mais me alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei Que tenho mil razões até Para deixar de me amar Não Mas eu não quero agir assim Meu louco Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por algo Não posso mais Alimentar a esse amor tão louco Que estou por você Que tenho mil razões até Para deixar de me amar Não posso mais Não posso mais Eu não quero agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Pega a dica Sabe Meu menino Sem juízo Eu já aprendi A te aceitar assim Já me acostumei A perdoar você E já nem sei porquê Se o mal faz bem pra mim Chega Ou me beija E vai embora Só me lembrar Só me lembrar Só me lembrar Só me lembrar Que você vai voltar E eu juro que eu não volto atrás Já não me encontras mais Mas logo volto atrás Meu mundo é seu Vai se procurar Vai se procurar A se desomar Que as esquinas da vida te fazem voltar Encontra Encontra Minha dor Não se importe amor Já se deixe Minha amiga me impõe devagar E vai se procurar E vai se procurar E vai se procurar Beleza Aí fica fácil, né? Uma festa maravilhosa desse A gente canta direto aí Bom, gente Mais uma vez, foi um prazer enorme Estar aqui com o Lúcio Bilso Quarta-feira então Eu aguardo vocês aqui com o maior carinho Boa noite Valeu Valeu